O Melius está preparando uma experiência única para quem gosta de cartão de crédito com cashback e sem anuidade. Ele vai lançar um cartão próprio 100% Melius com muitas novidades. Nesse vídeo a gente vai contar todos os detalhes sobre esse produto e qual é a forma de fazer a solicitação dele de forma descomplicada. Antes de falar propriamente sobre o cartão Melius, eu vou lembrar aqui que já existe um cartão Melius, mas que é emitido pelo Banco Pan. E esse cartão não vai deixar de existir. O que vai acontecer é que a solicitação dele vai ser interrompida. E aí as novas solicitações serão feitas para o cartão Melius, 100% Melius, sem a parceria com o Banco Pan. Então se você gosta de novidade, nesse vídeo aqui eu vou te contar mais detalhes sobre essa nova opção de cartão de crédito no mercado. Em parceria com as maiores lojas online do país, além de estabelecimentos como supermercados e farmácias, o novo cartão Melius oferece cashback a cada compra feita. Mas esse cashback é realizado tanto em dinheiro como em criptomoedas, o que pode ser uma excelente opção para quem gosta de investir. Apesar das novidades positivas, o valor do cashback ainda não foi divulgado pela empresa, que avisa que vai trazer os valores próximos à data de lançamento, mas que garante que vão ter novidades e oportunidades para todos os clientes. É só você ir acompanhando a gente aqui que a gente atualiza você sobre isso. Em parceria com a Mastercard, a Melius vai oferecer uma ampla cobertura de aceitação nas lojas online e físicas dentro e fora do Brasil. A Melius ainda vai disponibilizar um cartão virtual, para que as suas compras online sejam feitas com mais segurança. Todo o controle do cartão Melius pode ser feito dentro do aplicativo, baixado no seu celular. Aí está disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS. No aplicativo vai ser possível fazer o desbloqueio do cartão, acompanhar a movimentação do cartão, como por exemplo as condições de parcelamento, o valor da fatura e ainda o limite disponível. Para solicitar, é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e clicar em Tem acesso antecipado. Depois, você vai preencher um breve cadastro e vai clicar em Entrar na Fila de Espera. Como eu falei anteriormente, esse cartão é novo e ainda não foi lançado. Mas, se ele é ideal para você, segundo os benefícios que eu trouxe aqui, vale já pedir o seu acesso. Bom, esses foram os detalhes do cartão 100% Melius. E como a nossa missão é trazer mais informações e descomplicar os bancos para vocês, se caso tenha restado alguma dúvida, é só deixar no comentário que a gente vai esclarecer. Nossa missão é te auxiliar na escolha do produto financeiro ideal para você. Mas, para isso, é importante acessar o site da Foregon, se cadastrar, consultar o seu CPF e ter acesso a produtos financeiros como cartão de crédito, conta digital e empréstimos. Ah, se você não se inscreveu no nosso canal, eu te convido a fazer a inscrição e deixar o seu like, se você gostou desse vídeo. Até mais!